Um novo programa de testagem rápida contra a Covid-19 vai ser implementado em escolas e creches de Ontário. A iniciativa é dirigida a crianças e estudantes não vacinados. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Diretor-Geral da Saúde da província. Quem decide onde os testes serão feitos é a Direção-Geral da Saúde local. Os encarregados de educação terão a possibilidade de decidir se os filhos participam ou não do programa. Só estudantes não vacinados e sem sintomas são elegíveis. Se alguém testar positivo, terá sempre de fazer um segundo teste, desta vez PCR, para confirmar se está enfeitado. Nesse caso, deverá ficar de quarentena até receber o segundo resultado. Já os alunos que testarem negativo poderão continuar a ter aulas presenciais. O anúncio do governo provincial surge depois de vários grupos de pais terem implementado, por conta própria, sistemas de testagem com kits rápidos nas escolas. O executivo é contra a ideia e defende que a testagem indiscriminada e sem foco específico é pouco eficaz.